Brasil Metaverso, nessa semana, está acompanhando o evento MC Metaverso, que está acontecendo aqui em Recife. É uma mostra itinerante pelo território brasileiro, com filmes, palestras, workshops e muito mais. Vai tirar coco, Manuel, vai tirar coco, pra eu dançar. Vai tirar coco, Manuel, vai tirar coco. Vamos conversar com a Luísa Costa, ela é idealizadora do projeto MC Metaverso e do Movimento Cidade, que é quem está fazendo toda essa mostra itinerante. Luísa, é um prazer conversar com você. Meus parabéns por esse projeto incrível. E conta um pouquinho pra gente, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer esse projeto? Bom, a mostra MC Metaverso é um projeto inédito, né? Acho que eu tenho que agradecer primeiro. Bom, obrigada pela participação. A gente está muito feliz com a sua presença aqui, né? Tanto pro projeto, quanto a sua participação pra apresentar o que é o projeto. A mostra MC Metaverso, ela foi criada com o objetivo de territorializar o Metaverso, então de levar essa tecnologia inovadora pra outros territórios. Além de trazer bate-papos, oficinas, mostras de cinema audiovisuais, né? Com óculos de realidade virtual. Então a ideia realmente é que a gente consiga levar o Metaverso pra outros lugares do Brasil. Luísa, o que você acredita, né? Nesse momento disruptivo, que o Metaverso pode transformar a sociedade, né? Num viés político, econômico, social, educacional. Qual é a sua análise? Eu acho que o entendimento das pessoas de que a tecnologia é muito mais do que um equipamento, né? O celular é uma tecnologia, mas o conhecimento ancestral também é uma tecnologia. A conexão entre as pessoas também é uma tecnologia. Então eu acho que essa ampliação de conhecimento é algo que é muito importante pra nós. E está na base, assim, do conceito do projeto, né? Então levar a tecnologia pra outros lugares e esse entendimento do que é que é a tecnologia, né? E que é algo muito mais profundo do que um celular, do que uma rede social. Perfeito. Luísa, quais são os próximos passos, né? Que você acredita que nesse momento a gente pode alcançar com esse trabalho? Bom, a gente está aqui na quarta cidade. Então a gente está desde junho, né? Com esse projeto executando aí pelo Brasil. Já passamos por Recife, já passamos pelo Rio, Brasília, Curitiba. Estamos indo pra Manaus, que é nosso último território. E a ideia é que o projeto tenha uma continuidade, né? Que a gente consiga. E nós sabemos que o Brasil é um país diverso. Temos outros lugares pra alcançar com esse conhecimento e com esse projeto. Então a ideia é que a gente consiga intensificar e continuar mesmo esse legado que o projeto tem pra deixar. Vamos acompanhar, então, um pouco das palestras, workshops e tudo o que está acontecendo aqui hoje em Recife, no MC Metaverse Brasil. A sociedade constrói um pensamento crítico, games, pertencimento, formações técnicas e diversas ações, transversalizando tecnologias e... Nós vamos conversar agora um pouquinho com o Guilherme, que participou aqui da Mostra MC Metaverse. Guilherme, o que você aprendeu hoje aqui no evento? Eu acho que, de forma sucinta e clara, aprendi que, de fato, com essa entrevista, com essa conversa, com esse bate-papo, a gente deve ter um olhar mais especial, mais carinhoso com a nossa ancestralidade, que foi muito debatida, e que, de fato, a gente possa levar isso pra nossa vida, pro nosso dia a dia, pro nosso cotidiano. E que isso não fique nas... não só em vagas lembranças, mas que a gente possa colocar no dia a dia, de forma, cotidiano, de forma pra que todo mundo possa conhecer. O que você acha que o Metaverse pode ajudar nessa questão agora? Ela pode ajudar na questão cultural, principalmente em movimentações, em... Como diz o MC, né? O Movimento da Cidade, que pode contribuir para bens municipais, bens culturais, e pode progredir na expansão, no amplo conhecimento disso. Muito obrigada, Guilherme. Nós vamos conversar um pouquinho com o Bruno Hendrick e com o Kevin Lima. Eles estão fazendo aqui, no MC Metaverse, um workshop que fala sobre esse descomplicar o Metaverse, né? Bruno, é um prazer falar com você. Explica um pouquinho pra gente, né? Como é que tá sendo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui na Mostra MC Metaverse? Ah, eu que agradeço pelo convite. Tá sendo bem legal, porque eu acho que cada território tá sendo de um jeito diferente. Nós já passamos por Rio de Janeiro, passamos por Curitiba, Brasília, agora aqui em Recife, indo pra Manaus. Cada um tem... os alunos têm sua particularidade. Então, uns são mais animados, outros querem explorar mais a ferramenta e ver os olhos deles brilhando, assim, nossa, eu não sabia que isso era possível. Agora eu vou fazer um filtro pro meu perfil. Nossa, eu vou pra fazer pro meu trabalho de escola. É uma coisa, assim, incrível. Os alunos estão cada vez mais, assim, trazendo suas ideias pra dentro do digital e conhecendo essa tecnologia que pode até mudar a vida deles pra uma futura carreira, alguma coisa do tipo. Kevin, qual o recado que você deixa pras pessoas pra trazer essas novas tecnologias e o metaverso pra vida delas, pra descomplicar a vida deles? É, quando a gente fala de novas tecnologias, inovação, a primeira coisa que vem na mente é, são coisas caras, coisas que a gente não tem em casa, coisas que eu preciso comprar ou gastar dinheiro ou ter um conhecimento. E as empresas como a Meta, elas estão dedicadas aí a incluir todo mundo, né? Porque pro metaverso funcionar, todo mundo tem que estar no metaverso. Não são só as pessoas de classe alta, é classe baixa, classe média e classe alta. Então, esse trabalho que a gente tá fazendo aqui é justamente pra trazer a comunidade pra cá. Então, a gente vem e planta a sementinha, mas nada do que a gente traz aqui, a pessoa não consegue fazer na casa dela. Só precisa ter um computador, algumas coisas até, né? Não que a gente mostrou aqui, mas outras coisas consegue fazer direto pro celular. Então, se quiser começar, é só começar. É isso que eu sempre falo, né? Às vezes a gente fica esperando chegar, mas tá lá, é só usar. E tem uma demanda reprimida, justamente, que as pessoas não sabem. Então, tá sendo bem legal esse trabalho que a gente tá realizando. Muito bacana, gente. A união da tecnologia com a criatividade pra todo mundo. Jailton, o que que você tá achando da Mostra MC Metaverso? Ah, eu achei muito interessante. É uma experiência única e diferente também. Grande, tão diverso, com tanta representação em povos indígenas e originais, com tantas pessoas negras, pessoas do Agreste, pessoas aqui da capital. Tanta coisa que acontece nessa cidade, tantas manifestações culturais. A gente não tá aqui pra dar conta de toda essa diversidade, mas pra ser uma expressão dessa diversidade. Nós vamos conversar um pouquinho com a Oberyn Odara. Ela é dos estúdios Cria. E hoje ela fez uma mediação aqui, de um bate-papo muito importante, territorializando o metaverso. Oberyn, é um prazer conversar com você. Conta um pouquinho pra gente, qual é a sua perspectiva, né? Como é que você acredita que o metaverso pode possibilitar essa disrupção social nesse momento? Eu acredito que o metaverso é mais uma das frentes possíveis do audiovisual, onde a gente pode promover um outro imaginário, um imaginário decolonial, contracolonial. E aí eu penso o metaverso como um mero recurso, assim como o celular, assim como o cinema, a novela. O que mais importa pra mim é o conteúdo que é transmitido, construído, e quem são as pessoas que estão executando esses projetos. Além disso, qual é a ética, a filosofia, e que sociedade de mundo a gente tem representado nessas mídias, nesse meio virtual, que tem um impacto surreal, não só no corpo, mas também na forma como a gente imagina futuro, como a gente imagina sucesso, como a gente imagina até os nossos sonhos. Oberyn, só pra completar, como é que você vê, né? Você falou muito aqui hoje sobre essa questão social, sobre a questão de poder ter um outro olhar social no metaverso, online. Como é que você vê essa perspectiva do digital? Eu acho que o digital tem que estar constantemente atrelado com a realidade social, assim. Sem uma dimensão material e compreensão sobre economia, sobre política, sobre território, não dá pra se discutir tecnologia, educação, quiçá metaverso. Então, qualquer tipo de mudança, enfrentamento que a gente queira trazer pro mundo virtual, ele demanda uma articulação física, coletiva, comunitária, um fortalecimento das questões raciais, da questão crítica, pra que as pessoas nesses territórios, essas pessoas que geralmente não são convidadas a pensar o mundo, mas que estão pensando e fazendo o mundo, desde que o mundo é mundo, tenham a possibilidade de ver uma internet, uma tecnologia, metaverso que seja, que seja um pouco menos distante da realidade concreta. Então, eu acho que não é a tecnologia do mundo moderno ou as novas tecnologias que trazem o racismo, mas elas refinam o racismo. Então, se o racismo é uma tecnologia também antiga, a gente precisa continuar olhando pra ela e identificando quais são os novos formatos com o que está posto hoje em dia. Perfeito. Muito obrigada, Benin. O que você está aprendendo a mais aqui nesse evento hoje? Ah, sobre a tecnologia em si, aprendendo novas técnicas também, aqui com as palestras que o projeto disponibiliza. Essa Arcoiane Mendes, ela é coordenadora do Grupo Tumulto, está aqui hoje fazendo uma palestra no evento do MC Metaverso Brasil, e nós vamos falar um pouquinho com ela. Conta pra gente, como é que você acredita, né, que o Metaverso pode colaborar pra essa disrupção social, pra esse momento de transformação? Acredito que o Metaverso, ele precisa chegar pra somar, né? A gente tem várias limitações dentro da periferia e a gente precisa utilizar o Metaverso pra gente, inclusive, mostrar o tamanho do nosso mundo, né, o tamanho do nosso Brasil. Por exemplo, a gente sabe pouca quantidade de pessoas dentro de favela que já conseguiram, por exemplo, andar de avião. E eu acho que o Metaverso, ele possibilita pra que a pessoa aproxime a vários lugares que o seu golpe ainda não foi, né? Eu acho que a utilização do Metaverso pra aproximar possibilidades, eu acho que vai ser incrível. Já tô vendo isso, né, hoje estive ali experimentando e vendo o filme da Amazônia, e eu acho que realmente a gente só se move ou só se corresponsabiliza por algo que a gente vê e que a gente sente. Então eu acho que o Metaverso aproxima nós, seres humanos, a corresponsabilizar pelo que a gente tem no mundo, sabe? Eu acho que é uma responsabilidade grande que o Metaverso tem essa função aí que a gente vai cobrar pra fazer junto às favelas. Perfeito! Eu sou uma imédia de Uxu, eu sou ialorixado, ele é seu chucari, eu sou do corpo de umbigada, eu sou cantora de corpo, né, mestra do corpo de roda, uma expressão artística, uma brincadeira popular que vem dos avós, que vem da ancestralidade, né, que vem dos avós, dos bisavós, e a gente, depois de quase 30 anos desse corpo parado, a gente retoma a brincadeira do corpo, eu e meu companheiro Quinho, que ali está, mestre Quinho, vai até se ligar, um rastro que está se aproximando, junto aos nossos filhos, a nossa comunidade e a nossa escola, para a sua educadora também. Nós vamos conversar com a Kedma Tolentino e com a Sara Tolentino, elas são da 4D+, uma empresa de tecnologia que faz projetos no metaverso. Kedma, conta um pouquinho para a gente sobre os projetos que vocês estão desenvolvendo atualmente no metaverso. Bom, obrigada pela participação. Nós somos uma startup incubada no Inovabra Habitat, o ecossistema de inovação do Bradesco, e desde 2017, nós trabalhamos com essas tecnologias imersivas, realidade aumentada, virtual e mista. Nós começamos a nossa jornada já fazendo alguns projetos específicos para grandes empresas no ecossistema corporativo, onde o metaverso resolvia um problema bem específico. Na época, nem se chamava metaverso ainda, certo? Mas resolvendo principalmente a questão de treinamento, interação, comunicação. E a partir desses projetos com grandes empresas, como Bradesco, Sangoban, M. Dias Branco, a gente começou a formular treinamentos nos quais as pessoas, os colaboradores aprendiam quatro vezes mais rápido e chega a uma economia de até 70% para cada uma dessas empresas. Maravilhoso. Conta um pouquinho para a gente, Sara. Como é que está sendo esse processo de desenvolvimento de trabalho para você que morava num lugar mais afastado, sem tanto acesso, e agora está através do metaverso desenvolvendo o trabalho, o campo de trabalho. Como é que está sendo isso para você? Eu ainda moro na mesma cidade, trabalho home office, e é uma realidade totalmente diferente que eu não esperava que entrasse na minha vida. E a 4D mais está abrindo essa porta para mim. E você achou transformador, né? Essa inclusão, esse acesso pelo metaverso. O que você acredita que as pessoas possam desenvolver para como você ter um acesso mais direto ao trabalho no metaverso? Todas as oportunidades que aparecerem. E aproveitar as suas ideias, né? Bacana, gente. Então, eu vejo a tecnologia como um lugar de resistência. Resistência do povo preto, dos povos originários, da mulher, da diversidade. Então, eu acho que é uma... E como um lugar também de inspiração, né? Que é o ponto de partida. Eu falei um pouco sobre isso, da forma como as pessoas usam o metaverso, o universo digital para se inspirar em histórias distantes, que muitas vezes não dialogam com o seu dia a dia, com a sua realidade. E isso pode causar, trazer problemas que podem se tornar difíceis de resolver na vida real, entendeu? Então, se às vezes a gente está do lado, da nossa família, do nosso amigo, um profissional que está ao nosso redor, que cresceu com a gente e que pode ser uma pessoa inspiradora para que você rememore essa história, viva essa história através da ancestralidade, que foi o ponto principal, assim como... Que é o ponto principal para a minha construção como diretor artístico e criativo e produtor audiovisual é sempre reviver essas histórias, sempre a manutenção da ancestralidade, o estudo sobre a ancestralidade, de onde viemos, para onde vamos. Acho que é muito importante ter essa releitura, porque a gente não está aqui por acaso, não viemos do nada. Exatamente, tem toda uma história embutida, e como é que o metaverso pode contribuir nessas novas tecnologias para dar um suporte novo para essas pessoas, para esses projetos, não é, Gil? Exatamente, é assim, a tecnologia é importante, nós vermos a tecnologia mais como aliada do que como inimiga ou um problema. Passaram um pouquinho com o DJ Rob, ele estava tocando aqui, incrível, gente. Obrigado. Tocando, ele fechou aqui o nosso dia do MC Metaverso, conta um pouquinho para a gente, como é que você acredita que o Metaverso pode ser introduzido nesse âmbito da música, Rob? Eu acho que a música eletrônica em si, deixa eu até falar para todo mundo que está ali, junto com vocês, junto com todos, eu acho que ela só vem contribuir porque hoje a tecnologia está muito avançada, então, desde os anos 60, que começou com o Kraftwerk, fazendo uma música eletrônica orgânica e veio passando para os anos 70, disco funk, anos 80, cintipop, anos 90, já foi denominado dance music e do final da década 90 para cá foi onde começou os produtores de techno music a produzir e eu posso dizer um pouco mais underground, entendeu? E a criatividade, ela também conta para o artista não só a tecnologia, mas toda a criatividade envolvida na música eletrônica, né Rob? Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, agradeço a Metaverse, agradeço a todos os envolvidos que produziram esse evento incrível. E vamos nessa. Metaverse. Conversar um pouquinho com a Iná Cordeiro, ela está participando aqui do evento MC Metaverse. Iná, o que que você está aprendendo aqui no evento essa semana? Olha, nessa semana a gente não tinha tanta visão de tecnologia e todas as empresas que estão aqui estão em conjunto com o objetivo só de enaltecer a tecnologia e dar espaço para que a gente possa exercer alguma coisa dentro dela. Alguma coisa que está esquecida, alguma coisa que possa ver a lembrança. Iná, você comentou que no momento você não está trabalhando. O que que você acha que o Metaverse, as tecnologias podem impulsionar você nesse momento com novas ideias, com recursos? O que que você está começando a pensar a respeito disso? É, ó, eu já tinha vindo de uma feira antes e agora eu sou fruto dessa feira para estar aqui hoje. E aí o que que acontece? A experiência que a gente adquire ela não se perde, né? Fica em arquivo e a gente começa a somar, pensar e evoluir com outros valores para que a gente possa agregar em projetos futuros. Maravilha, Iná! Eu espero do fundo do coração que o Metaverse possa proporcionar que você perceba o quanto você é importante e tem ideias criativas e que possam mudar o mundo. Bom, eu que agradeço e espero que outras pessoas venham usufruir e outros espaços que a Metaverse venha oferecer. Isabela, eu agradeço imensamente pelas palavras. Meu nome é Vladimir Arustamov e esta é mais uma edição de notícias incríveis do programa Brasil Metaverso. Hoje eu vou trazer para vocês as novidades mais interessantes que aconteceram na última semana no mundo da tecnologia, criptomoedas, metaversos e inteligência artificial. Vamos nessa! Boston Dynamics ensina seu incrível robô cachorro a falar usando o chat GPT. Já vimos o robô de quatro patas Spot correr, saltar e até dançar. Mas agora ele aprendeu a falar. O vídeo divulgado pela Boston Dynamics mostra um cachorro robótico usando um chapéu, bigode e olhos saltados, dando às empresas um tour pelas instalações enquanto fala com sotaque britânico. Como apresentado na demonstração, o Spot consegue responder perguntas e até abre a boca para parecer que está realmente falando. Para ensinar o robô a falar, a Boston Dynamics usou a API Chat GPT da OpenAI juntamente com outros grandes modelos de linguagem open source. Em seguida, eles adicionaram um alto-falante ao Spot e fizeram a boca se mover. Serviço de pagamento MoonPay faz parceria com a gigante Mastercard. As empresas vão explorar como utilizar as ferramentas Web3 para melhorar o marketing experiencial. Segundo representantes, o principal objetivo da cooperação é estabelecer conexões com consumidores usando tecnologias inovadoras. A MoonPay trabalhará para implementar soluções Mastercard que ajudarão a melhorar a confiança do cliente, conformidade e eficiência de ofertas de produtos na indústria de pagamentos. O serviço de pagamento cripto também integra o framework Mastercard Crypto Credential, um conjunto de padrões que ajudam a certificar a confiabilidade das interações entre consumidores e empresas utilizando tecnologia blockchain. O YouTube está criando uma ferramenta de IA que imitará legalmente as vozes dos artistas. A empresa está negociando com estúdios de gravação para obter permissão para treinar modelos com as obras de artistas famosos. Em breve, o YouTube poderá distribuir legalmente canções criadas por inteligência artificial com base nas vozes de cantores famosos, mas somente se forem criadas utilizando a ferramenta da própria plataforma. A empresa está desenvolvendo um modelo para simular áudio e está negociando com estúdios de gravação para obter permissão para utilizar as vozes de artistas consagrados para ensinar o uso da ferramenta. O YouTube já introduziu várias novas ferramentas para criadores baseadas em inteligência artificial, especialmente para criar fundos para fotos e vídeos, sugerir tópicos para conteúdo e até dublagem. OpenAI permite acesso ao gerador de imagem DALI3 para assinantes do ChatGPT. Clientes ChatGPT Plus e Enterprise têm acesso ao novo modelo DALI3 diretamente no aplicativo ChatGPT. A OpenAI diz que preparou um conjunto de melhorias de segurança, tornando-o pronto para um lançamento estendido. O DALI3 foi anunciado no mês passado e a OpenAI permitiu que os usuários utilizassem o ChatGPT para escreverem instruções mais longas e visuais para o incrível gerador de imagens. Ferrari começa a vender supercarros por criptomoeda nos Estados Unidos A Ferrari começou a aceitar pagamentos em criptomoeda por seus carros esportivos nos Estados Unidos e expandirá para a Europa a pedido de seus clientes. O diretor de marketing e comercial da Ferrari Enrico Galheira disse que grandes esforços foram dispendidos para reduzir a emissão de carbono introduzindo um novo software dessa forma utilizando mais energia renovável. Um porta-voz da Ferrari disse que a decisão foi tomada em resposta a pedidos de mercado e concessionários pois muitos de seus clientes investiram em criptomoeda. O Google está atualizando o Maps para incluir várias funcionalidades alimentadas por IA que facilitam a busca, permitem explorar os arredores e obter direções precisas para o seu destino. O novo Google Maps facilitará a busca por locais específicos nas proximidades e as atualizações na interface de navegação fornecerão informações aos motoristas de veículos elétricos sobre carregadores. Nos próximos dias a nova forma de buscar no Maps será introduzida na França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. E o Google planeja expandi-la para outros países do futuro. A inteligência artificial expande as capacidades de busca. Por exemplo, se você estiver em Tóquio e não souber o que fazer, será possível buscar por coisas para fazer. Você pode ir direto ao resultado ou salvar para mais tarde. Esta atualização será lançada globalmente para Android e iOS nas próximas semanas. Bitcoin ultrapassa a Tesla em capitalização. O principal ativo do mercado de cripto fortaleceu muito a sua posição. No momento, as cotações do ativo chegaram a um nível redondo por incrível que pareça de 35 mil dólares. É notável que a capitalização da moeda esteja em aproximadamente 677 bilhões de dólares. Nesse sentido, o ativo supera a Tesla, avaliada em 675 bilhões, a LLily em 556 bilhões, a Walmart em 438 bilhões e a JP Morgan Chase em 405 bilhões de dólares. O Bitcoin teve um aumento significativo no preço devido ao crescente interesse na iminente aprovação de ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. Várias grandes empresas de gestão nos Estados Unidos apresentaram pedidos relevantes à SEC. No momento, o regulador está tentando ganhar tempo, mas, segundo muitos especialistas, esse instrumento de investimento ainda será aprovado. Polygon lança o token POU para substituir o MATIC. Em 25 de outubro, a equipe da Polygon Labs implementou um contrato inteligente na Mainnet Ethereum para o novo token do ecossistema Polygon, conhecido como POU, destinado a substituir o MATIC em definitivo. A ideia de lançar uma nova moeda foi proposta em meados de julho como parte da atualização Polygon 2.0. O principal objetivo da iniciativa é garantir a escalabilidade da rede com o compromisso de não comprometer a segurança. Os desenvolvedores enfatizaram que o POU ainda não é usado nas operações dentro dos protocolos, então os participantes da rede não precisam trocar o seu MATIC. Após o lançamento completo, as moedas podem ser convertidas numa proporção de 1 para 1. Meta 3 se lança uma grande atualização. A Meta 3 se lançou uma nova versão do jogo, 0.2.5, e pode acreditar que vale muito a pena a sua atenção. Eu gostaria especialmente de destacar duas funcionalidades dessa versão. Primeiro, sobre o sistema de níveis. Não é apenas um sistema, é uma escalada completa de progresso. Você começa como iniciante e vai avançando e alcançando novos níveis e desbloqueando os segredos do Meta Trace. E o mais importante é que cada passo que você dá é acompanhado por recompensas. Isso adiciona emoção e motivação para continuar explorando. Vamos falar sobre as missões diárias. Todo dia, há novas tarefas e desafios. Complete a missão e receba uma recompensa todos os dias. Isso torna a jogabilidade não apenas divertida, mas também lucrativa. Suas ações diárias são convertidas diretamente em tokens ace. Na verdade, isso é apenas a ponta do iceberg. O jogo também tem muitas melhorias técnicas, uma nova interface e um sistema atualizado de geração de loot box. Honor Magic 6 pode ser controlado pelo olhar. O CEO da Honor, George Chow, no Snapdragon Summit 2023, anunciou o principal recurso do Honor 6 de última geração. Você pode interagir com ele utilizando seus olhos. O Honor chama esta tecnologia de Magic Capsule e a descreve como interação multimodal baseada em rastreamento ocular. Este GIF mostra como deve funcionar. A garota abriu o Snippet no topo da tela com seus olhos, continuou olhando para o mesmo ponto e abriu o aplicativo Uber por completo, de maneira fácil e intuitiva. Vamos ver como utilizando essa função, podemos coletar as loot boxes no MetaTrace. FTX pode retomar operações em dezembro. A FTX está considerando três opções para retomar operações. Vender a exchange, reorganizá-la com um parceiro ou fazer por conta própria. A empresa tomará uma decisão final até dezembro. De acordo com documentos judiciais, a Bolsa de Criptomoedas conseguiu recuperar danos no valor de cerca de 7 bilhões de dólares, dos quais 3.4 eram em criptomoedas. Durante a audiência, o advogado Andrew Dietrich disse que a empresa havia resolvido provisoriamente as questões mais difíceis do caso. Isso permitirá que os representantes apresentem um plano de pagamento detalhado aos credores em dezembro. Hennessy apresenta a garrafa Web3 em parceria com a Café Eleven. Lançaram uma edição limitada de garrafa NFT baseada no Block Bar. Essa empreitada, uma parceria com o Café Eleven, simboliza a fusão única do lendário patrimônio da Hennessy com o mundo dinâmico da Web3. Lançado em 31 de outubro de 2022, o Café Eleven expande o conceito de clube de membros para incluir elementos de engajamento digital. Inspirado pela atmosfera artística de Paris dos anos 1920, esta iniciativa representa a entrada da Hennessy no mundo Web3. A estreia da garrafa no Block Bar adiciona uma camada de interação à experiência tradicional de propriedade, entrelaçando o patrimônio da Hennessy com a tecnologia moderna. Cada NFT é uma prova de propriedade e liga o seu proprietário a respeitada a tradição e qualidade da Hennessy, aprimorando a experiência do conhaque de luxo. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por terem assistido. A gente se vê na semana que vem. Fui nessa!